Hoje eu vou ensinar pra vocês um pouquinho sobre balanço de branco, sobre iluminação e dar algumas dicas super bacanas pra você que de repente quer montar o seu vídeo pro YouTube, montar aí ó, precisa de algumas dicas de como trabalhar com iluminação segue esse vídeo que tem dica muito legal, tem um conteúdo muito informativo Sejam bem-vindos de volta ao meu canal, meu nome é Bruno Benetti, sou produtor e diretor de cinema, filmemaker e no vídeo de hoje eu vou trazer uma coisa um pouquinho diferente pra vocês, igual nós estamos hoje aqui Por enquanto estamos aqui no meu escritório, estamos aqui trabalhando, edição, todo mundo fervendo mas o vídeo que eu vou trazer pra vocês é um vídeo que é um conteúdo que foi gravado para um curso exatamente um curso de iluminação e fotografia pra maquiagem mas ali tem muita coisa bacana que eu recortei e eu pedi aqui pra minha equipe recortar e separar esse material com muito carinho e gratuito pra vocês Então é um conteúdo que ele tem uma forma um pouco diferente, ele não tem o ritmo do YouTube igual vocês estão acostumados a assistir, que é aquele ritmo frenético, corta, vai, sobe, vira mas ele tem um ritmo de curso e eu acho que dá pra tirar muito proveito desse vídeo Então por isso que eu estou deixando aqui, eu acho que seria excelente uma troca de vocês se inscreverem no canal também, clicarem aqui no botão do gostei, afinal isso ajuda a fomentar a cultura audiovisual e a cultura cinematográfica que é o meu forte por aqui, beleza? Gente, depois me deem um feedback e escrevem o que vocês estão achando desses pedacinhos do curso que eu estou colocando aqui no meu canal, tá ok? Muito obrigado e nos vemos lá no vídeo Vamos agora falar de iluminação O que vocês estão vendo aqui no estúdio, eu tenho dois softbox ligados eu tenho uma luz aqui em cima, que é a luz padrão, igual a casa de vocês eu tenho uma luz aqui atrás eu tenho uma luz de recorte, fazendo essa parte amarelinha que vocês estão aqui, se eu chegar mais aqui, vocês conseguem acompanhar e agora a gente vai ver etapa por etapa de iluminação vamos em todas as luzes para vocês verem o efeito que ela dá de acordo com o ambiente que vocês querem trazer então vamos lá, vamos desligar tudo eu vou deixar só essa iluminação aqui de trás para ficar fácil de vocês enxergarem o que vocês estão vendo agora, vocês não estão vendo o meu rosto eu estou fazendo a luz de trás para frente o que vocês estão vendo? olha como fica forte o roxo porque não tem nada impedindo ele não tem branco, não tem nada aqui então ela se expande, ela vai totalmente lá para frente aqui seguindo mais ou menos aquele modelo que a gente comentou do roxo atrás olha lá como ele fica bacana esse tracinho que vocês estão acompanhando aqui ele é de uma daquelas luzes que eu mostrei para vocês que eu comprei, que é aquelas de decoração que também serve para vocês utilizarem para filmar que ela tem um barn door, ela tem um controle de luz e tal que ela parece aquela luz de teatro que é a lâmpada par então você está vendo que ela é mais amarela olha só onde que ele está pegando esse amarelo vocês estão acompanhando? ele está pegando aqui, está pegando aqui aí ele pega aqui no canto e ele vem e ilumina um pouquinho a mesa essa luz aqui, ela está nessa direção lá em cima, atrás então, daqui para o fundo por que você não está conseguindo entender? porque não tem aquilo que eu comentei com você a gente não tem as camadas de luz que vão diferenciar no vídeo para vocês entenderem a profundidade que eu estou daqui vocês não sabem qual que é a distância pode ser um metro, pode ser dois, pode ser trinta centímetros a distância real é daqui até meu braço vai dar uns, deixa eu ver, uns trinta, quarenta deve dar uns oitenta centímetros aqui para menos acho que uns sessenta centímetros daqui para o fundo essa luz colorida, ela não é muito forte ela foi feita para coisas pequenas para você colocar em ambientes fechados e controlados se você vai utilizar isso aqui na manhã por exemplo, num evento na parte da manhã eu vou levantar ela ela não vai iluminar nada, sabe? num evento grande, que tem muita luz e tal ela vai só iluminar só um pouquinho e eu tenho que aproximar muito do meu rosto para deixar bem colorido e tal então eu tenho essa luz de recorte que ela está nessa direção igual vocês estão aqui acompanhando ela está a quarenta e cinco graus um pouco atrás de mim, certo? ela está na parede mirada para mim para fazer este recorte aí agora eu vou acender uma luz aqui olha só a diferença que ele faz a gente está com um softbox ligado aqui na minha direita certo? aqui nessa parte você está vendo que a luz ele está meio esverdeadinho e tal porque ele não está a câmera, ela está calibrada para um determinado Kelvin isso aí vocês podem controlar um determinado balanço de branco no celular de vocês ou na câmera de vocês então ele está com um pontinho de luz só ele está bem fraquinho ele está com duas lâmpadas daquelas de LED de 16 watts conectadas então está dando aí 16, 16, 32 né? 32 watts ligado por um softbox que está em mim um kitzinho de softbox vocês encontram um kit bacana por 700 reais que dá para vocês ligarem quatro luzes e já vem com tripé já vem com tudo e é muito legal sabe? isso aqui nossa, eu tenho há anos e anos e anos é o que eu falei depende do cuidado de vocês então eu tenho essa luz aqui está dando uma olhada na iluminação como é que ela trabalha de um lado só olha do outro lado como é que ele está e como ele está mais soft vocês conseguem acompanhar que ela vai vindo vai vindo vai vindo e ela vai sumindo essa luz daqui para cá aí agora eu vou deixar ela um pouco mais intensa para vocês acompanharem eu tenho duas opções de recorte primeiro as iluminações para elas ficarem em uma posição bacana cinematográfica é bacana você colocar sempre acima a um ângulo de 45 graus mirado para mim então esse softbox ele está acima aqui a 45 graus para mim e aquela está a 45 graus para mim também aqui que aí ele traz esse tipo de iluminação por que? por que o 45 graus? você deve estar se perguntando porque ele vai trazer determinadas sombras no meu aqui no meu nariz na minha boca ele vai dar papada ou não ele vai me deixar gordo ele vai me deixar magro ele vai afinar o meu nariz ele vai engordar de acordo com a iluminação que você for trazendo então a gente deixa em 45 graus porque é próximo da luz do sol que o ser humano está acostumado a conversar com as outras pessoas lá fora na rua então a luz ela está mais ou menos a 45 graus próxima de você e é um ângulo bem mais comum um ângulo bem mais mais plausível que você já está acostumado a ver eu vou dar algumas ideias de perfis que vocês podem fazer se você quer uma luz mais flat uma luz mais chapada chapada o que que é? uma luz mais uniforme você liga todos na mesma intensidade que aí você vai ter um aqui e o outro aqui e ele vai deixar completamente liso o seu rosto ó, eu vou tirar essa luz de recorte pra você ver a diferença que ela faz vamos lá olha a luz de recorte olha a diferença que ela faz tá acompanhando? a luz de recorte ela consegue me destacar do fundo por isso que é chamada de luz de recorte é uma luz que ela fica vamos dizer ou próxima aqui né, do meu ombro do meu cabelo e tal e aí nesse ângulo que eu comentei com vocês pra destacar ou você pode fazer uma segunda opção caso você não tenha eu posso pegar essa luz de fundo vamos fazer isso? vamos subir ela eu vou levantar ela e vou virar ela pra mim deixa eu mudar a cor vou virar essa luz pra mim e vamos deixa eu voltar no roxo pra gente pegar ele aqui e volto ele pra mim aqui e deixo ele aqui atrás ele funciona como um recorte também ali só que que acontece eu tenho essa luz branca que ela tá vindo pra cá e ela tá consumindo essa luz roxa mas olha aqui próxima do meu pescoço quanto mais forte essa luz mais ele consome a de trás vamos mudar a cor da de trás pra gente ver vou pegar um tom azul um tom azul ele já muda um pouco e o que que eu posso fazer? aí eu posso pegar essa luz eu posso deixar ela um pouquinho mais mais pra lateral e posso pra tentar encaixar deixa eu ver se vai ficar bacana posso pegar ela e posso aumentar um pouco a altura dela de repente pra tentar ficar mais próximo do daqui da parte de trás tá vendo? aí ele vai criando uma aurinha e tal é ok tá? é ok o ideal é você ter uma luz de 45 graus porque olha só eu vou pegar essa mesma luz e vou deixar ela numa altura bacana certo? eu tô subindo ela e eu vou deixar ela eu vou deixar ela numa altura bacana e vou dobrar ela pra 45 graus e vou colocar na mesma posição que tá aquela lâmpada amarela que eu tava mostrando então vamos lá a gente sobe ela aqui vou fechar vamos subir um pouquinho mais sobe mais beleza aí agora eu vou descer ela aqui vamos virar ela ó isso aqui é uma luz 45 graus tá? igual a de abajur e vamos deixar ela naquele tonzinho roxinho cadê? esse tonzinho mais rosinha e vamos colocar ele a 45 graus de mim opa legal agora a gente tem a lâmpada tá aqui a 45 graus olha a diferença como é que ele faz com recorte eu vou apagar a luz branca pra vocês visualizarem eu apaguei a luz branca só pra vocês visualizarem aonde que ela tá interferindo aqui ela tá um pouco lá atrás ela tá pegando um pouco em mim aqui eu vou virar ela mais pra mim ó pra não pegar tanto no fundo vamos deixar mais pra cá olha olha aqui o tanto que ela tá influenciando ela tá 45 graus tá? se eu conseguir colocar ela mais alta fica melhor tá? vai ficar bem melhor por quê? porque ela vai iluminar mais aqui a minha mesa vai iluminar meu braço vai iluminar esse canto então é chamado de luz de recorte porque ela recorta você do fundo tá? é pra isso eu liguei as quatro luzes do meu softbox são quatro lâmpadas de 16 watts é a mesma coisa se você deixar quatro lâmpadas e você colocar um 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 papel na frente sabe? aquele papel manteiga alguma coisa assim pra ele dissipar então ele já fica bem mais forte mas ele ainda traz esse ambiente um pouco mais talvez mais um pouco mais misterioso um pouco mais é mais cinematográfico a gente já tá quase chegando já naquele naquele tomzinho que a gente quer ele dá uma seriedade ele traz um um formato diferente tô tentando lembrar a palavra certa é ele fica mais não é misterioso eu vou eu vou eu vou eu vou lembrar a palavra correta é e vocês veem que ele já tá um pouco mais suave também seguindo aqui então já esse aqui é um modelo agora eu vou inverter por que que eu acendi essa e deixei essa aqui de recorte vamos inverter pra vocês verem o que que vai acontecer agora o que que eu fiz eu mudei a minha luz essa luz aqui ela tá ela tá 45 graus na verdade ela não tá tão pra cima ela tá um pouquinho mais mais embaixo mas dá pra vocês terem mais ou menos uma noção e o meu recorte tá deste lado aqui o que que tá acontecendo vocês tão vendo que tá um pouquinho um pouquinho diferente do que do outro do outro jeito com a luz que ela tava aqui porque se eu fizer nesse formato cruzado fica mais interessante do que porque tem um lado meu que não tem iluminação nenhuma então aqui não tem iluminação aqui não tem iluminação e aí ele dá essa sensação esquisita igual vocês estão acompanhando que eu tenho uma luz pegando aqui a outra luz pegando aqui essa outra luz deixa eu até esconder isso aqui ó jogando mais aqui pro fundo vou colocar ele aqui vou deixar esse aqui mais próximo aí beleza a outra luz aqui do fundo e é isso então ele fica estranho por isso que geralmente a gente trabalha com três luzes que é a luz de preenchimento a luz a luz principal a key light a luz de preenchimento que é a feel light a luz de de recorte que é chamado de back light e tem o background que é o essa luz aqui no fundo que ela tá fazendo essa diferença é key é do inglês de chave então é a luz principal key light é a luz principal tá a outra luz é a luz de preenchimento que é a feel light FLL é no inglês também aí é feel light que é a luz de preenchimento que é a que vai ficar de um outro lado já já a gente vai vai ligar todas elas e a gente tem o back light que pode ser a luz de recorte alguns falam que o back light é a luz de aqui atrás aí tanto faz é uma questão de 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 nomenclatura tá pode ser background light bg light que é essa que tá aqui atrás a roxinha e a a luz de recorte que é o que a gente fala no português que é mais fácil pra você saber ah faz uma luz de recorte você já sabe o que que é mas olha como tá estranho tá todas as luzes aqui em mim então isso isso já muda um um pouco por isso que geralmente a gente deixa no cruzado sempre agora vamos vamos ligar a a key light como mais forte a feel light eu vou deixar um pouquinho mais fraca deixa eu ver quanto que ela tá essa feel light ela já tá na mais fraca eu vou deixar um pouquinho mais forte pronto deixei ela bem mais forte dá pra vocês terem mais ou menos uma noção dá uma olhada nesse lado como não tem sombreamento como não tem nada aqui nessa parte do meu rosto também né só tem só sombra não tem nenhuma luz aqui fazendo recorte só essa aqui do fundo se eu apagar essa luz do fundo olha como fica esquisito mas ele dá uma sensação também de repente um pouco mais um pouquinho mais séria sabe tem gente que gosta desse tipo de iluminação é bacana também eu já gosto de colocar essa aqui só essa eu vou deixa eu apagar ela eu gosto mais desse tipo de setup porque eu tenho a minha luz principal eu tenho um recorte aqui não tenho fundo mas olha olha que interessante que ele fica fica mais dramático achei a palavra ela fica bem mais dramática ela te dá uma uma sensação mais mais aqui eu deixei essa luz ligada no máximo com as quatro lâmpadas de 16 watts ou softbox agora eu vou ligar um tomzinho só vou ligar aqui porque são dois botões aqui o softbox cada vez que eu ligo um botão são duas lâmpadas que ele acende duas de 16 watts então eu vou ligar uma lâmpada para deixar um pouquinho mais fraco desse lado então o que a gente tem agora a gente tem o padrão da luz que é o que o que vocês já devem ter visto por aí quem não viu está vendo agora a gente tem a luz principal está vendo como já muda bem a luz principal a nossa luz de preenchimento que é a luz secundária fio light tenho a luz de recorte e não tenho fundo eu estou só aqui só isso já é o suficiente para você porque atende muita coisa e já funciona bem se eu acender as duas elas vão ficar mais chapadas vamos acender agora as duas luzes para você ver como é que ela vai ficar agora eu estou com a nossa iluminação com as duas lâmpadas ligadas no máximo e elas estão diretamente para mim dá só uma olhada como a sombra ela já fica mais chapada você vê que eu já eu já perco a sombra do nariz aqui aqui ó quando você deixa as duas muito fortes deixa eu só mexer um pouquinho esse modelo mais chapadinho com as duas lâmpadas você está vendo que ele está fazendo um Vzinho aqui embaixo de mim olha só a sombra aqui como é que ele está então de certa forma ele está contornando o meu rosto se você quer deixar essa sombra se você quer tirar um pouco mais do nariz então se você quer aumentar um pouco o nariz você joga a iluminação em determinado lugar aqui eu estou deixando só com essas aqui e com essa forte você vê que ele chapa mais agora vamos voltar no jeito que estava antes está vendo como fica bem mais interessante e aí por que? a gente tem uma luz principal uma luz não tão forte que ela ainda me traz determinadas sombras e uma luz de recorte acabou se eu quiser caprichar ainda mais eu coloco mais uma luz no fundo eu tenho outras cores também aqui depois a gente a gente pega para vestir porque essa parte do cenário é uma coisa mais de teste sabe? de você colocar eu tenho uma uma blusa vermelha que eu peguei eu vou deixar um pouquinho mais para o final e uma preta também porque eu tenho que tirar o lapela e por isso que eu não coloquei ela ainda mas assim você está vendo que eu estou cinza no cinza com coisa cinza e um tonzinho verde você sabendo trabalhar com a luz você já consegue distanciar todos esses objetos por isso que a luz é o principal de todas as nossas produções audiovisuais e vocês tem que tomar muito cuidado com ela para você conseguir distanciar e tal ah não gostei do roxo vamos mudar para um azulzinho aqui ó posso mudar para um azulzinho e trago uma outra uma outra sensação também de luz esse aqui é o nosso o nosso tripé principal e já aproveita e dá mais uma olhadinha nesses outros vídeos que eu estou deixando para você confere aqui que tem muita coisa bacana no meu canal para falar sobre audiovisual sobre cinema e te ensinar muito conteúdo de qualidade e já aproveita também e se inscreve aqui no meu canal tchau 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 tchau